Recentemente, Neymar se tornou o maior artilheiro pela seleção brasileira. Mas você sabe quais são os maiores artilheiros por algumas das maiores seleções do mundo? Robin Van Persie, uma das estrangeiras da Copa do Mundo de 2014, é o maior artilheiro da seleção da Holanda, com 50 gols marcados. Entre eles, o inesquecível peixinho voador contra a equipe da Espanha, na goleada de 5x1. Ainda marcou contra o Brasil na disputa de terceiro lugar daquela Copa. Pela seleção da França, Oliver Giroud, campeão em 2018, finalista em 2022, maior artilheiro da seleção. Apesar de ser criticado de vez em quando, o currículo de Giroud pela seleção é admirável. Com 54 gols, é o goleador máximo dos franceses. E no Catar, quebrou a sina de não marcar em Copas do Mundo. A seleção da Inglaterra tem Harry Kane, o furacão atualmente no Bayern de Munique, é muito viciado em balançar as redes. Colecionador de recordes, além de maior artilheiro da história do Tottenham, e o segundo maior artilheiro da Premier League. Com 58 gols, é também o maior goleador da seleção inglesa, e foi artilheiro da Copa do Mundo de 2018. Marcando 6 vezes. A seleção da Espanha tem como destaque Davi Villa, campeão do mundo. Em 2010, o ex-atacante Davi Villa é o maior artilheiro da história da seleção da Espanha, com 59 gols. Na Copa da África do Sul, foi um dos principais goleadores, ao lado de Thomas Miller, Schneider e Forlan, com 5 gols todos eles. Com destaque na América, mais precisamente no Uruguai, Luiz Soares, o principal goleador da primeira campeã do mundo, é o camisa 9 do Grêmio, Luiz Ito Soares. Com 68 gols marcados, é o pistoleiro estar isolado na liderança, e soma momentos históricos com a camisa celeste do Uruguai. Outro europeu que se destaca é Miroslav Klose, pela Alemanha. Carrasco da seleção brasileira no 7x1, Klose é o maior goleador da seleção da Alemanha, com 71 gols. Destes, 16 foram marcados em Copas do Mundo, tornando Klose também o maior artilheiro da história dos mundiais, superando Ronaldo Fenômeno justamente em 2014, em terras brasileiras e contra o Brasil. A seleção belga tem como destaque Romeu Lukaku, é o maior artilheiro da seleção da Bélgica, com 75 gols. O atacante da Roma foi um dos maiores e melhores em campo na vitória belga sobre a seleção brasileira na Copa da Rússia, e tirou o Brasil da competição. A seleção brasileira tem como maior goleador Neymar, que contra a Bolívia, marcou 2 e chegou a 79 gols em partidas oficiais, e pelos números da FIFA, se tornou o maior artilheiro da seleção brasileira. Uma curiosidade é que o Pelé tem 95 gols marcados em 113 jogos pela seleção, mas é desconsiderado pela FIFA, pois alguns desses jogos foram contra combinados ou clubes. Um dos que entraram para a história com certeza da seleção argentina é Lionel Messi, atual campeão do mundo, é o maior goleador da seleção argentina. O camisa 10 tem 104 gols pela seleção e alcançou a glória máxima no futebol no Catar em 2022. O destaque é Cristiano Ronaldo, isso mesmo, pela seleção de Portugal. CR7 não é só o maior artilheiro da seleção de Portugal, como também é o maior goleador entre todas as seleções da história do futebol. O camisa 7 tem 123 gols, isso mesmo, com a camisa de Portugal. Portugal 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 Portugal